No estúdio Tribuna Online de hoje, eu recebo o professor e coordenador do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes, o Lena da UFES, José Cirilo, e também a professora e consultora de Estratégia Digital, Diana Pádua, que é filha do empresário capixaba, Dino Simões. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um projeto que o Lena apresentou recentemente, sobre miniaturas de monumentos históricos capixabas e também sobre um presente, digamos assim, uma homenagem também do Lena para o seu pai, que faz aniversário logo, logo. A gente já vai falar sobre isso. Professor, fala para mim como que começou esse projeto, de onde surgiu essa ideia de transformar esses monumentos históricos capixabas nessas miniaturas e qual o sentido final para esse projeto. Greg, esse projeto inicia com a verificação de que a gente praticamente não tinha informação sobre os monumentos que ocupam as cidades no Espírito Santo. A gente tem um catálogo dos monumentos de Vitória, feito pelo Luiz de Farias, publicado em 92, mas que limita a questão da própria cidade de Vitória, e um ou outro texto depois que falava de um ou outro monumento, mas dos 78 municípios a gente não tinha essa informação. E como eu sou artista e sou escultor, essa é uma questão que me preocupou. Então, em 2011, nós começamos a fazer esse estudo dos monumentos e dos objetos de interesse patrimonial nos 78 municípios de Vitória. Fizemos um levantamento imagético, disponibilizamos esse levantamento no site da gente, que é o artepublicacapixaba.com.br, mas exatamente ao divulgar essas imagens, entendendo que a pesquisa universitária tem que chegar até as pessoas, então a gente queria que essa informação chegasse até as pessoas, a gente percebeu que aquilo resolvia parte dessas pessoas, que eram as pessoas que tinham a visão como principal sentido de percepção do mundo. E aí, isso foi em 2017, bateu a primeira dúvida. Então, como pensar esses monumentos para quem não tem a visão como seu principal sentido, ou que tenha deficiência nessa visão? É aí que surge, então, a ideia de fazer as primeiras miniaturas, que são miniaturas desses monumentos que ocupam o Espírito Santo, de um modo que quem não tem a visão, ela pudesse pegar, tatear esses monumentos e ter uma ideia do monumento. Então, a partir disso, o foco começou a ser manter o inventário, manter as informações, produzir o máximo de conhecimento e história sobre esses monumentos, mas começar a pensar isso que a gente hoje chama, alguns anos depois, de kit paradidático, que é a construção de um conjunto de objetos que possam levar até as pessoas, em especial na educação básica, para que desde a mais tenra infância, ali no ensino fundamental 1, a criança pudesse ir convivendo com esses monumentos e até chegar à fase adulta em que ele vira o prefeito, vira o padeiro, vira a faxineira, vira o transeunte da cidade e esses monumentos passam a não ser só uma coisa criada pelo poder público, mas uma coisa que afetivamente chega até ele. E exatamente quando a gente percebe isso, nesse levantamento que a gente vai fazendo, surge uma outra coisa que é um pouco desse motivo da gente estar aqui hoje, que a gente percebeu que alguns monumentos, alguns objetos que eram entendidos como monumento e representavam até uma cidade, eles não eram criados pelo poder público. Normalmente os monumentos são criados pelo poder público, ou estadual ou municipal, mas tinha alguns que não eram exatamente isso. E esse é o caso do Tigrão de Guarapari. Por quê? É um objeto que foi parar em Guarapari a partir da ação do seu Dino, com a empresa dele do posto, a representação da franquia com qual ele trabalhava, da ESO, mas esse objeto vai se tornando um objeto de afeto. Primeiro do seu Dino, que passa a entender que a empresa dele está colada, mas as pessoas começam a se fotografar, principalmente quando ele tira de um momento e passa para perto da rua, numa reforma que o posto está sofrendo. Aí as pessoas se sentiram à vontade para ir fotografando, fotografando, e as décadas foram passando, e o Tigrão de Guarapari virou um monumento, a identidade do monumento. Guarapari tentou com os guarás fazer isso, e não conseguiu, porque a imagem do Tigrão já tinha, pela força popular, se tornado um monumento. E foi aí que a gente chegou nessa miniatura do Tigrão, e especificamente agora, nesse momento que o seu Dino está fazendo 97 anos, a gente poder ter o privilégio e o prazer de compartilhar com ele, devolver para ele um pouco disso que ele deu para a gente. Legal. Mostrar aqui de novo, essa daqui é uma das miniaturas, essa é Dona Dominga, são 16 até agora, correto? É, nós inventaríamos o básico dos 78 municípios, e a partir desse inventário, nós fomos começando a ver recorrências e começando a escrever sobre alguns deles. Então, esses 16 são objetos sobre os quais a gente tem produzido também, além da miniatura, conhecimento sobre ele, reflexões sobre esses monumentos. Agora eu falo com a Diana, que é filha, como a gente falou, do seu Dino. O seu Dino faz 97 anos, e é um dos grandes nomes aqui no cenário do empresariado capixaba. Além de empresário e inventor, a gente tem uma lista, já fizemos matérias sobre várias invenções, um capixaba que foi sempre muito ativo, principalmente em Guaraparim, a partir do momento que ele se estabelece na cidade. Acho que o maior ponto da carreira de empresário dele é a questão do posto, do posto seu Dino. O posto já tem 61 anos? Isso, vai fazer agora 61 anos também. Então, faz 61 anos. E a estátua já tem meio século, né? Ela já está 51, então. Isso. Ele levou... Eu acho que é 74. A campanha da ESO foi em 74. Ela vai para lá em 74. Isso. Ela está fazendo aí 50 anos. Então, primeiro ela foi colocada no posto, né? E aí, depois, o seu pai conseguiu levar ela para a ponte ali, né? Para próximo da ponte. Isso. Desde então, né? E aí a gente estava conversando, isso se torna um dos pontos turísticos. Eu acho que não tem uma pessoa que já passou por Guarapari, que não... Ou não parou, ou que não, pelo menos, olha, tem uma estátua aqui e aí acaba virando isso. E você falou muito, quando a gente estava conversando, sobre essa questão, e repetiu aqui agora, de monumentos que se tornam, pelo abraço da população, da sociedade, de uma forma folclórica, né? E não que são somente colocados pelo poder público. Greg, só para você ter uma ideia, de onde é que a gente começou a perceber esse lugar para o Tigrão? Se você considera a Torre Eiffel em Paris, ninguém pensa em Paris sem pensar na Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi um artefato para mostrar que era possível fazer estruturas grandes com ferro fundido, parafusado, no final do século XIX. A Torre Eiffel nunca nasceu para ser um monumento. E ela virou a identidade de Paris. Então, a partir dessa reflexão, foi que a gente foi percebendo o quanto o seu Dino tinha conseguido fazer uma identidade de Guarapari a partir dessa força dele, e dessa vontade, e dessa paixão dele por esse objeto. Sim, isso é muito legal, porque eu acho engraçado, assim, às vezes, quando eu converso com pessoas, por exemplo, de Minas Gerais, às vezes eu viajei para Belo Horizonte, estou conversando com um grupo de pessoas, e aí eu falo que eu sou de Guarapari, as pessoas, obviamente, já conhecem, e aí eu digo que eu sou a irmã do Tigrão, e aí as pessoas já começam realmente, né? Nossa, gente, nossa, Tigrão, eu tenho foto, não sei o que, me manda, é sempre muito legal isso. E como que você recebeu essa notícia de que eles tinham feito essa miniatura do Tigrão, né, para sua família, e que também tinham, eu acho que foi você, não sei direito, depois a gente pode voltar aqui, quem conversou sobre essa questão de fazer uma outra de homenagem para o aniversário do seu pai, para ser dada no aniversário agora de 97 anos do seu pai. Tá, foi agora mesmo pela tribuna, né, pelo Joel Soprani, Joel foi meu professor na faculdade, e ele me enviou, via WhatsApp, falou da matéria que tinha saído e tal, sobre isso, e eu, assim, foi essa semana, então foi uma coisa que, assim, eu achei o timing muito perfeito, eu falei, olha, ele faz aniversário na segunda-feira, então, assim, seria muito legal se a gente conseguisse reproduzir uma, né, fazer uma dessa miniatura para ele, para entregar para ele no dia do aniversário dele, seria, né, enfim, então... E a gente comprou o desafio, né, e conseguiu entregar. A gente não mostrou aqui, não é essa, né, essa daqui, de novo, pedi para o professor mostrar de novo, essa é a miniatura, né, da estátua que está lá na ponte, né, só que não é essa aqui que é o presente. Essa aqui é uma representação dela, né, mas a do seu dino é, de fato, uma miniatura de, basicamente, uma das edições, porque isso é uma coisa muito interessante, porque os monumentos, os bustos, as estátuas, elas tendem a ser muito fixas, né, a Torre Eiffel, é aquilo lá e pronto, acabou. O Tigrão, não, sabe, tem um evento, ele muda de camisa, tem copa, ele está com a camisa do Brasil, é um monumento que é dinâmico, isso é muito lindo nele, né, mas a gente escolheu, para fazer essa homenagem ao seu dino, né, uma das versões, né, que tem um pouco dessa coisa da camisa de futebol, né, e que tem a idade dele como se fosse um número nas costas, é uma versão um pouco... É uma versão do próprio Tigrão. E essa coisa das versões também é muito curiosa, assim, uma das que eu mais lembro, que a gente só tem uma foto dela, que, assim, que eu já vi, que era uma roupa mesmo, não era só a pintura que era de Natal, essa, ele de Papai Noel. É que ela é linda. E foi sempre seu pai com essas ideias, né, o seu dino de transformar o Tigrão, como que vem isso? Não, assim, eu acho que também teve um pouco da minha mãe, minha mãe costura, né, então ela sempre foi, né, costureira a vida inteira, e aí eu não lembro, assim, eu era criança, então eu não vou lembrar exatamente qual foi o motivo, ou quem teve essa ideia de fazer a roupa do Papai Noel, mas foi ela que fez, então era uma... Que bacana. A gente vai acompanhar, então, o aniversário do seu dino, os 97 anos do seu dino, e aí a gente revela, vamos fazer uma matériazinha para revelar... Poderão ver a versão do seu dino do dino, né? Sim, com certeza, e as fotos que a gente tem também, né? Por favor, né, uma foto com o seu dino e o Tigrão vestido com a camisa do seu dino, por favor. Segurando o seu tigrão grandão e pequenininho, né? Exatamente. Gente, foi muito legal receber vocês aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse projeto, projeto importantíssimo, acho que para a cultura capixaba, para o ensino, né, do que é ser capixaba, do que a gente tem de orgulho, né, e ele estudar um pouco da história. Quem quiser ter acesso, saber um pouquinho mais sobre esse projeto, outros projetos, pode entrar em contato com o Lena. Sim, pode. Nós temos o site, artepublicacapixaba.com.br, e a partir do site também tem os contatos da gente lá. Ok. Mas aí a gente está lá à disposição, a gente está organizando agora, a partir de novembro, por demanda, né, das próprias escolas, nós vamos montar um esquema de visita guiada com as escolas, né? Então a gente vai montar uma agenda, pelo menos uma vez por mês, para que as pessoas possam ver o processo acontecendo. Eu brinquei com você aquela hora que, assim, você coloca na internet impressão 3D, assim, você vai vendo aqui no YouTube a coisa subindo linda e maravilha. Não, não é assim, né? Ela precisa de suporte, então tem todo um trabalho, e é bacana que as pessoas vão poder ver um pouco desse processo, né? E, Diana, a gente volta a conversar para falar do aniversário do seu Dino, da entrega do presente, então. Com certeza, voltamos sim. Tá certo. E se você quiser saber mais sobre essa entrevista, sobre os projetos, sobre a entrega do presente para o seu Dino, do presente para o seu Dino, até o seu Dino, do presente para o seu Dino. ...